Os pássaros das árvores têm mão em lembrar-me que aqui é a casa de gente que canta e há muito que não se ouve ninguém. Olho para o caderno e pergunto-lhe Se eu te cantar, para onde vais levar? Insecretamente, confidencia-te, esprecedoramente. Insecretamente, confidencia-te, esprecedoramente. O meu nome é Carlos A. Correa, fui convidado para ser letrista deste projeto pelo Vítor Castro, que era uma tentativa de criar novas composições, mas que partissem deste espectro da musicalidade, do Minho, algo como se fosse o espírito sonoro que existe nesta região. Eu sou o Pedro Lima, sou o compositor que escreveu a música deste projeto da canção da minha avó, em particular desta peça que se chama Voenga. Esta obra é escrita para dois coros amadores, o coro de Azurã e o coro de Orfianco, é Lima, e também para dois percussionistas e eletrónica. E o nosso processo começou por uma investigação, onde falamos com algumas pessoas. Nomeadamente a Ana Maria Azevedo, das Mulheres do Minho, que tem uma recolha sonora de cantos tradicionais. E procuramos perceber aquilo que, de facto, era importante há 50 anos atrás e que, porventura, hoje se perspetua noutras gerações e outras coisas que, eventualmente, se foram dissipando, vítimas do tempo, se quisermos. Trabalhar com coros amadores também foi um desafio, no sentido de adaptar a minha própria linguagem. E, nesse sentido, também foi muito positivo poder contar com dois percussionistas que têm um papel muito ativo e muito interventivo na criação de algumas paisagens que, sendo elas próprias de um universo contemporâneo, acabam também por ser próprias, por exemplo, de um ambiente industrial, de fábrica, de trabalho. Penso que esta peça acaba por ter paisagens muito inusitadas, que parece que podem provir até de um certo ambiente eletrónico, ainda que estejam a ser executadas por percussionistas e por coralistas. Mas, neste caso, o início da obra começa, por exemplo, com o couro todo a superar em garrafas de vidro com água lá dentro e criar, assim, uma textura um pouco fantasmagórica, um pouco de vazio que vai contaminando a música que se segue. Para mim também foi um exercício e para nós também está a ser um exercício e descobrir esta música, descobrir estes temas com pessoas muito mais velhas do que nós, ou outras pessoas da nossa idade, mas perceberem em que ponto é que nós estamos, se é que há algum ponto em que nós estamos, mas é um estado da arte no que diz respeito à tradição, a esta região e à forma como a música contemporânea também se interliga com tudo isto e acaba por juntar todos estes fatores numa só peça. Música Mais adiante no processo senti que era sobretudo uma questão ligada ao isolamento, à solidão. O Minho, o Trás-Montes e a Galiza são regiões que historicamente são conhecidas por terem sido assoladas por processos de imigração muito fortes, de um povo que era muito livre nesta afirmação de ser financeiramente independente. Isso remeteu-nos um pouco a uma ideia, a um universo sobre esta ideia da identidade, de perda de identidade, de descoberta de identidade. É uma peça que nos faz muito refletir sobre este momento que atravessamos, em que a nossa identidade de uma certa forma é tão questionada. E esta peça, a voenga, termina precisamente com uma frase que se repete por cerca de quatro minutos e que é unicamente uma pergunta, de onde és agora? E a gente, a gente, a gente, a gente. A composição resultante se chama-se Saboenga, é uma representação desta ideia de uma sociedade matriarcal também, de mulheres fortes e muito senhoras de si próprias que geriram este território durante muito tempo, enquanto os maridos iam à sua sorte, para melhorar as suas condições financeiras. A voenga, para nós, a canção da minha avó representa um pouco isto que é esta ideia de olhar para este território com uma visão maternal, com uma visão de ausência, com uma visão daquilo que nos falta dentro de nós. Apoio. 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 Amém.